Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os gastos com atendimentos médicos que deveriam ser cobertos por planos de saúde, mas foram custeados pelo SUS, vão ter que ser devolvidos aos cofres públicos. O repórter Paulo La Salve faz uma entrevista ao vivo com a advogada-geral da União, Grace Mendonça, que explica essa medida para a gente. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É claro que isso vai ter um impacto, não é mesmo, Roberto? E quem vai falar um pouquinho sobre este impacto com a gente, como você disse, é a ministra da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça. Boa noite, ministra. Muito obrigado pela sua presença aqui na NBR. Quais são esses impactos? Um impacto tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para o cidadão? Boa noite. Bom, essa foi uma decisão muito importante, emanada do Supremo Tribunal Federal, que obviamente traz um equilíbrio para o sistema. Tanto o Sistema Único de Saúde, fundamental, que é custeado por toda a coletividade, toda a sociedade, e para o sistema suplementar de saúde, que vem aí de uma participação também de entidades privadas. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal garante o ressarcimento do Sistema Único de Saúde naquelas hipóteses em que as operadoras de planos de saúde tenham contratado efetivamente com consumidores a cobertura de determinados serviços e essa cobertura eventualmente não veio a ser, de fato, honrada. Ou seja, se tem a negativa da cobertura. Nesse caso, então, o consumidor acaba fazendo uso da assistência promovida pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde promove o atendimento, os exames são realizados, inclusive procedimentos cirúrgicos. Nesse caso, quando se tem um contrato celebrado pelo consumidor junto àquela operadora e não há a cobertura efetivamente concretizada e o serviço é prestado pelo Sistema Único de Saúde, nesse caso, agora, segundo o entendimento já consolidado no Supremo Tribunal Federal, a operadora tem o dever de indenizar o nosso Sistema Único de Saúde. Isso garante, inclusive, um equilíbrio entre esses dois sistemas, mas, além disso, é, de fato, um compromisso, inclusive, de natureza social, porque há uma dimensão social à luz do princípio da solidariedade, na medida em que o Sistema Único de Saúde é, de fato, custeado por toda a sociedade brasileira. Pelo que eu vi, a decisão tem uma repercussão geral, só que vale para contratos firmados a partir de 1998, é isso? Na verdade, teve essa discussão temporal no Supremo Tribunal Federal, porque essas medidas todas, elas foram inseridas na Ordem Jurídica Nacional através de uma lei de 1998, não obstante, essa ação direta de inconstitucionalidade teve a sua primeira fase de julgamento ocorrida em 2003, então tem uma perspectiva clara que o Supremo Tribunal Federal consolidou respeitando aí a questão da ididez dos contratos, a segurança jurídica, estabelecendo, portanto, que essas regras só são válidas a partir da edição da norma que é de 1998. Agora, a partir da decisão, obviamente, vai ter que ter um arranjo entre a ANS, as próprias operadoras, o Sistema Único de Saúde. A Advocacia Geral da União, em algum momento, vai entrar nessa discussão, nessa interlocução entre esses diferentes entes daqui para frente? Como é que vai ser daqui para frente o trabalho da AGEL? Bom, a Agência Nacional de Saúde já tem um sistema em que, de alguma forma, faz esse confronto entre os dados, ou seja, compara os serviços que estão sendo prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde e também tem o controle daqueles que são prestados na rede privada, à luz, inclusive, dos contratos firmados junto às operadoras. A Advocacia Geral da União entra, obviamente, no primeiro momento, dando ciência clara dos termos da decisão, no parecer de força executória, para que não se tenha qualquer dúvida em torno do cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte e também em eventuais casos concretos, caso ainda se tenha algum nível de questionamento. Mas, a partir do momento dessa ciência e de um parecer da AGU, demonstrando como, de fato, a decisão tem que ser cumprida, a perspectiva é de que não se tenha nenhuma dúvida acerca do cumprimento. Muito obrigado pela entrevista. Imagina, estamos sempre à disposição. Boa noite a todos. Eu volto com você agora no estúdio, Roberto. Muito obrigado, Paulo, a você e a ministra Grace Mendonça. Em 2018, muita gente vai realizar o sonho da casa própria com a entrega das unidades do Minha Casa Minha Vida. O governo federal anunciou a contratação de mais de 600 mil novas casas para todas as faixas de renda. Além de atender as famílias, a meta é garantir também a geração de emprego. Mais moradia e mais emprego para os brasileiros. É o que pretende o governo federal ao lançar as metas de contratações para este ano do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, o Ministério das Cidades espera 650 mil pedidos de construção em todas as quatro faixas do programa para 2018. Somente na faixa 1, que atende a população com renda mensal de até R$ 1.800 e é quase totalmente subsidiada pelo governo, as estimativas são de 130 mil unidades. Para as demais faixas, são esperadas 520 mil casas. Segundo o ministro das Cidades, serão quase R$ 10 bilhões em investimentos do Orçamento Geral da União e mais R$ 63 bilhões financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O objetivo para 2018 é justamente alterar os procedimentos nas seleções que foram realizadas, especialmente do faixa 1, que visa atender a população de baixa renda. O ministro Moreira Franco acredita que a retomada de investimentos no programa vai gerar 1 milhão e 400 mil empregos diretos e indiretos. É o esforço não só de garantir o mais importante dos direitos do cidadão, que é o direito à casa própria, não é isso? Mas, sobretudo, pela importância da construção civil na geração de empregos, aumentar o volume de empregos. Em 2017, foram entregues 495 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. A iniciativa passou a integrar o programa Agora é Avançar, que vai concluir e entregar mais de 7 mil obras em todo o Brasil. Os investimentos chegam a R$ 130 bilhões. O que é importante, o que é extremamente necessário, urgente, em virtude das condições de emprego que o presidente Temer recebeu no Brasil ao assumir a presidência da República, quase 14 milhões de desempregados. Nós estamos retomando de maneira consistente a geração de empregos e mais precisamos, cada vez mais, nos mobilizar para gerar mais emprego. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas registrou alta de 107,7 pontos em janeiro. É o quinto mês seguido em que isso acontece. De acordo com a FGV, o cenário de melhora no nível de atividade econômica, juntamente com a expectativa de contratação futura, sugerem continuidade da tendência de melhora do mercado de trabalho. Com isso, há influência no retorno da geração de vagas formais em 2018. E nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.